Quero minha apatia do filé, o osso é duro de ruê Quero minha apatia do filé, o osso é duro de ruê Tamo aí na resistência, mantendo a procedência Confundindo o sistema, modulando as frequências Não se põe em cheque necessidade, é de luta por igualdade Aqui não aceitamos crédito, acreditamos no peito que bate Quero minha apatia do filé, o osso é duro de ruê Quero minha apatia do filé, o osso é duro de ruê Quero minha apatia do filé, o osso é duro de rué Quero minha apatia do filé, o osso é duro de ru до filé Quero meu apatia do filé, o que eu quero dizer Então, eu fico aqui na resistência Mantendo a procedência Confundindo o sistema Modulando as frequências Não se põe em cheque Necessidade de luta por igualdade Aqui não aceitamos crédito Acreditamos no bicho que bate Mas se alcançam o brilho Quando eu fico aqui na resistência E no medico que bate Queda minha fatia do filé O bolso é duro de ruê Queda minha fatia do filé O bolso é duro de ruê 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 O bolso é duro de ruê